Maikin, tô triste, Mari. A vida tem dessa, mano. Caimzada, mano. Eu tô cogitando seriamente em fazer o Jim Jungle, tá ligado? Provavelmente eu não tenho nessa conta, né? Deixa eu ver. É, não tenho, mano. Ó, meu time tem bastante dano AD, né? Vontade de jogar de Evren, mano. Mas contra o Leci não deve ser muito inteligente, não, né? Kartos dá pra dar. Acho que eu vou fazer um Kartos, galera. Ele não invade e te fode, não. Invade e me fode, mano. Mas dá pra gente tentar não tomar as paradas dele. O Leci, mano, é só desviar do Qzinho dele que tá suave, tá ligado? Tem muita gente pegando o primeiro ataque pro Kartos, hein, mano? Mas, pô, eu sou muito fã da colheita, velho. Acho que eu vou de colheita mesmo, ó. Quez mais contra o Ilaoi não é ruim o vôlei, não, hein? Hum, eu não sei. Eu não conheço essa matchup, mano. E pelo visto é aqueles monoi Ilaoi maluco, mano. Dois milhão de maestria. O ideal é não ir na lane dele, hein, mano? É um chaco sup, né, mano? É só literalmente campar bot esse game, ó. Acho que é isso. Ô, bora, né? Mano, vou fazer smite azul mesmo, mano. Foda-se esse Lecinho, velho. Se ele quiser me matar, ele pode vir. Smite azul da massa mesmo, hein? Opa, já tá rolando o pagode aqui. Eu não tô vendo. Vai, Nautilus, continua, irmão. Ah, o Nautilus não trolou, velho. Vou ver se eu paro o B do Fizz, se liga. E aí, um hit na torre pra pegar a colheita e parar o B dele, mano? Acho que vale a pena pra caralho. Ah lá, e ele já ficou me sentindo chato ali, ó. Eu sou pior do que você imagina. Já vou mandar aquela frase lá pra ele, clássica. Assim, o cara não entende nada. O cara fica até meio assustado, hein? Meu Deus, Marquinho. O cara fica até meio louco, assim, ó. Galera, vou tentar mostrar pra vocês o clear mais roubado da selva, mano. Que é, literalmente, o do Karkis. Alguém quer chutar aí o tempo que vocês acham que eu vou terminar esse clear, mano? Eu chuto que dá pra terminar esse clear 2,59, mano. 3,20? Que isso, galera? 3,20? Eu tô clandando de Malphite, ué? Não, é o clear do Malphite esse 3,20, né? É Karkos, família. Ah, o Lessin vai me invadir, ele vai estragar meu plano, mano. Ah, Lessin. Não vou conseguir fazer o clear rápido, galera. Porque o Lessin tá entrando na minha jungle. Oh, meu Deus. Ah, mano. Não deixa quieto, galera. Never mind. Ah, e o Lessin foi mid, mano. Ele nem veio me... Oxe. Dá outra flecha até o ataque nele que ele morre. Vai, vai, vai. Isso, garoto. Só flecha sem medo, velho. Bom, não deu pra mostrar pra vocês o clear roubado, né, galera? Vai terminar 4 e tanto. Mas dá pra fazer bem rápido, né? É o clear mais rapidadinho que é o Karkis. Não tem nem como. Meu Deus do céu. Ele tá geral correndo atrás da Kiana ali, mano. Olha a bagunça que tá isso aqui. Acho que ele não ganha, não, hein, mano. Se o Nautilon quiser tentar um grab, mano. O Karkis é paia, né, mano? Olha esse slow. Morreu. Meio esse slow, o cara tá morto. Kiana tem que completar agora. Olha o Chaco lá. Como que vai? Olha o Chaco. Caralho, eu não fiz questão, velho, de não dar kill pro Lessie. Não vai ter kill pro você, Lessie. Não adianta, mano. Nem sei se eu posso fazer isso aqui, família. Já tamo fazendo a braça, né, mano? Lessie tá a mid, perdendo tempo. Enquanto ele perde tempo, nós já acelera aqui, ó. É que show de bola. Tá, tocar o Chup, deixa eu pingar pros meus meninos. Acho que eu vou voltar, vamos ver se se mata. Fala do meu boneco, família. Vamos, Nautilon, pro atividade, irmãozinho. Pro atividade, irmãozinho. Aí, garoto. Mais um mês, ai. Esse mês estarei em Goiânia. Vamos marcar um bem bolado. Big beijo. Uta, Fizz. Vai, vai, uta. Isso, isso. Agora toma minhas onhas. Agora vai e morre. Vai, vai. Isso, Fizz. Isso, Fizz. Não, não, não. É sacanagem, Nautilon. Não, aí. O Nautilon tá brincando. Ah, meu Deus, galera. Vai ser alma do vento, mano. Que azar, hein, mano. Isso não é worth a runa de reduzir a ult, não? É, mano. Só que aí depende do que você quer, né? A ult do CDR, ela vai dar CDR no meu R. Aí a runa que eu peguei vai me dar gold. Então eu quero ficar forte mais cedo. Tudo depende do que o cara quer fazer, mano. Matamos o boss, mano? Matamos, velho. Que delícia, velho. Graças a Deus esse cara morreu, velho. Vamos lá. Esse chaco tá todo engraçadinho ali. Tá cheio de fazer as brincadeiras dele. Cheio, né? Ah, vai pra base lá, rapaz. Mano, você acredita que esse cara ainda não deixou o like? Ah, vamos pra casa, galera. Deixa o like. Ai, eu tinha zonas, mas não consegui usar, velho. Matei dois. Antes de morrer. Olha, eu mato esse cara, eu tenho zonas. Desviei. Nice passinha. Era só isso que eu precisava. Mano, é sério que ele não vai morrer, mano. Pô, galera, que merda, hein, mano. Gastei meus bagulhos tudo pra matar o cara e não matei, mano. Hoje não, Lessinha. Outro dia você tenta roubar, mano. Deixa pra um outro dia lá, Lessinha. Aí você tenta de novo, beleza? Será que dá pra ir, Baron? Fudeu, família. Tô sem meu docinho. Uta, Voli. Uta, mano. Uta pra sair, velho. Uta pra sair, irmão. Uta pra sair, irmãozinho. Isso, garoto. Caralho, que flash é esse, mano? Tá acontecendo, velho. Eu não tô entendendo nada. Fiz, tá doido pra matar. Posso baitar o R dele aqui. Morrer, porque ele pode só me ultar agora. Caralho, ele foi cuck, hein, mano. Ele quis muito me matar, né, velho? Vamos, Nautilus. Vamos, Nautilus. Não tá difícil, Nautilus. Não tá difícil, irmão. Nautilão. Salve, meu Deus. Salve, mano. Obrigadão aí o Bliss Pala, mano. Valeu pelos cinco meses de sub com a gente aí também, meu docinho. E o top, mano? Acho que eu vou lá, mano. Não dou dano nele, mano. Caralho, dou 100 de dano nele nas bolinhas. Batamos ele, é GG? Por que que não foi GG? Nossa, a base. Mano, aí lá, oi, galera. É literalmente ele, mano. Ele tá fudendo o jogo, mano. Chega que time que eles vão querer vir me matar, velho. Ah, mano. Não precisava de eu ter flashado, não, mano. Morri pra faquinha do Chaco, tá ligado? Tá bom, tá bom. Faz aqui, mano. Antes que o Lessin chega, velho. Tá, pegamos a alma, hein, galera. É isso, velho. Meu Deus! Morre, praga! Meu Deus! Que porra é essa, mano? Caralho, imagina se eu não tivesse corta-cura, mano. Aí não morria se eu não tivesse corta-cura. Caralho, velho. Vamos levar a midi, galera. Pelo amor de Deus, velho. Tem que levar alguma coisa. De Chaco Super, mano. Agora eu tô entendendo. Como é que é jogar contra esse boneco? Eita, porra. Zonias! Ah, velho. Se eu soubesse que eu tinha recebido Ignite, eu não tinha flashado, velho. Tá bom, tá bom. Tá ruim, não. E eu vou tá sem Zonias pra próxima luta. Eu vou morrer igual um idiota, velho. Eu já vou lutar Insta, mano. Se pá, pra dar uma moral ali, ó, velho. Aí, ó. Já matei o Chaco. Ai, Sikiana, porra! E cadê a Wave, família? Não vai ser GG, mano! É nóis que tá tomando torre ali, velho. Ai, se eu tenho ult qualquer coisa. Vai pra base, todo mundo! Vai pra base! Olha só um e o outro. Dois! Aí, ó. Foda-se. Vendi, bota, comprei rabadão, apertei R. Dei caro, cara, mano. Tá, tem que ser GG, mano. Não foi GG aqui agora, fodeu. Nice, família. Bem jogado por ambos, mano. Jogão, galera. Acho que se eu não tivesse de kart, se fosse outro boneco, nós ia perder. Vendi, bota, comprei rabadão. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti